Boa tarde e bem-vindos. O Ministro da Economia foi insultado e cercado por manifestantes que protestavam contra os despedimentos no distrito de Castelo Branco, mais de 700 nos últimos dois dias. Estas são imagens que recebemos há instantes e que mostram precisamente esses momentos de grande tensão. O Ministro da Economia da viatura oficial. Esta é a face visível do descontentamento pelo que se tem passado nas últimas semanas. Só nos últimos dois dias o distrito da Covilhã perdeu 700 postos de trabalho. Foi encerrado o call center da segurança social onde trabalhavam 400 pessoas e despedidos mais 300 trabalhadores da Delphi de Castelo Branco. Razões que levaram, amplificaram, sobretudo, este protesto junto ao Ministro da Economia. A confusão começou quando Álvaro Santos e de contato ao Ministro da Economia.